Fala galera, beleza? Bom videozinho rápido hoje aqui no canal. Gostaria de apenas compartilhar com vocês um lance de uma tarrafada de tainhas que eu acertei, foi bem bacana. Eu estava chegando na pescaria, então percebi uma movimentação de tainhas na superfície da água, e foi então que eu decidi dar uma tarrafada naquela região. Por sorte consegui capturar algumas tainhas, então já vai deixando seu like aí embaixo galera, se eu gostei, e também postando seu comentário caso você queira ver mais vídeos de pescaria de tarrafa aqui no canal. Então era isso galera, acompanhe o vídeo, e um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto